Capítulo 15 E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem, e havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre ele tinha feito. Pilatos lhe respondeu, dizendo Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a aclamar Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse Mas que mal fez! E eles cada vez clamavam mais Crucifica-o! Então, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram-no nele, e poços de joelhos o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim, e o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele, estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita, e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam, blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo, Ah, tu que derrubas o templo, e em três dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando. Salvou aos outros, e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados, o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani! Que traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, Eis que chama por Elias. E um deles, correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, esperou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto abaixo. E o centurião, que estava de fronte dele, vendo que assim clamando, expirava, disse, Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. As quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras, que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ao gelo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas das outras, E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois, manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que os tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, E de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram. Amém. Amém.